Eu já pintei com tinta acrílica para paredes e agora eu vou pintar com spray. Sem fazer propaganda, mas essa é uma das melhores daqui para o último banco, ok? Vamos lá. Coloquei fita. Fita crepe para depois eu vou mostrar o efeito que vai ficar. O ideal é usar máscara. Vai ficar bonito. Caso tenha alguma coisa passando, não tem problema que a gente retira com o pincel pequeno depois e acerta. E usa a fita de novo. Faz só os ajustes, né? É. Eu estou com a luva de latex. Eu não tenho lego. o 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 Parece uma garma nojenta, parece geleia, amoeba. É, mais ou menos, mais ou menos geleia. É tão bonita essa pintura. Tá gravando? Tô! Ó, usando framboesa, framboesa pra pintar dentro da barriguinha da capivara. Agora aponta, tá? É uma capivara? Achava que era um cachorro. Porque tem um tipo de capivara, que é dessa cor? Não, não. Muito não. Porque a capivara, tem capivara que já foi extinta há muito tempo atrás. Olha pra lá! Opa! Desculpe. Depois o senhor faz os cortes aqui, tá rapaz? Dė. Tô fez. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Tá raiz, Fandu? Tema. Tema. Obrigado. A estrutura aqui todinha, foi porque amanheceu chovendo, eu coloquei para proteger a pintura e agora o sol está de rachar. Estou com essa proteção aqui. Bom, coloquei, isolei, é como se fosse um estêncil, na verdade eu uso de fitas, essa fita aqui é a fita crepe, ela de vez em quando solta a tinta, mas essa minha tinta aqui que está soltando, larga, não tem problema, porque eu vou fazer todo um contorno de preto e ainda vou dar a segunda demão, eu vou ajeitar, isso não é problema. Agora eu vou retirar a fita. Vamos ver como ficou. Eu acho que eu ainda não expliquei, mas... Tcham! Eu ainda não expliquei. Esse xadrez aqui, esse quadriculado, é uma representação daquilo que eu gosto de fazer. Então tem muita coisa aqui que tem a ver com o que eu gosto, o que eu pratico, o que eu acho bacana trazer para dentro da obra e tem muita coisa que é relacionada à inspiração a outros artistas. como esses retângulos, o uso desses retângulos coloridos, o abstracionismo geométrico do Mondrian ou do Kandinsky, o russo, né? E essa questão do quadriculado já não é relacionada ao abstracionismo geométrico. É uma alusão minha ao xadrez, ao jogo xadrez, porque eu adoro jogar xadrez. Essa é a verdade. Então eu trago xadrez, que é uma coisa bem diária que eu pratico, e eu trago xadrez para cá, para dentro. E eu faço diversos tabuleiros. E essa parte preta, no interior dos animais, dos bichos, das flores, dos temas sociais, seja lá o que for que eu faço, é relacionada a quem? A Miró. Beleza? Muito do meu trabalho tem a ver com o Miró, tem a ver com o Mondrian, tem a ver também com o Gaudí. Gaudí. Então muito da minha obra tem a ver com o Mondrian, com o Mondrian, com o Mondrian, com o Gaudí. Bom, agora a gente está na parte quase final, que é fazer o contorno lá da figura. Então já está quase concluído já o trabalho, é o contorno. Então o contorno é feito com pincel, com espuma. E no final, no final, no último dia, a gente tira e faz todos os retóques. Estamos de volta, agora eu estou bem no final do trabalho. Olha só, eu já verifiquei a parede, constatei que a parede ela é toda rugosa, era um chapiscado, mas um chapiscado com camadas de tinta por cima. Apliquei uma tinta de parede para a área externa, em cima da parede, pintei todo de branco. Tem que lixar, tem que preparar. Depois, pôr a tinta ou um selador. Em seguida, usei o retroprojetor e fiz o desenho. Fiz ampliação, fiz os testes necessários. Foi a noite que fiz o trabalho. Em seguida, tracei o desenho, depois eu fui fazer o preenchimento das fitas. Ou seja, eu coloquei as retas, coloquei as fitas, depois eu preenchi. Aí fui preenchendo os desenhos. Depois que eu preenchi, por último, ficaram as linhas e o xadrez. Na verdade, a primeira coisa que tem que ser feita é esse xadrez, porque se ele for feito com spray, como no caso que eu fiz, tem que ser feito logo, porque aí dá tempo de fazer os reparos necessários. E depois as minhas linhas. Essas linhas do meu trabalho tem tudo a ver com a parte de arquitetura que eu trabalho. É uma coisa que, como diz na arquitetura, que o Oscar Niemeyer adora fazer trabalhos com curvas, pois aqui estão as curvas que ele diz que gosta de fazer, mas que no caso eu peguei um pouco dessa influência para o meu trabalho. Que esse trabalho é totalmente baseado no trabalho de Romiró, onde estão esses contrastes entre claro, escuro, preto ou linhas. Começa de uma cor, termina em outra. Também tem a questão do Gaudí, que é a questão de várias cores, a questão de quase um mosaico. Tem o meu gosto preferencial pelos vitrais. Na verdade, estão recratados aqui, buscando a arte do abstracionismo geométrico, como eu já falei, do Kandinsky e do Mondrian. E as cores puras. Eu não trabalho com a arte degradê. Você pode reparar, olha aqui, amor. Mostra aqui. A cor é pura, como no falvismo. Aquele movimento, o falvismo. Cores puras. Cores bem fortes. Bem vibrantes. Não tem a questão do degradê e nem 3D. E a questão dos quadrinhos. Está aqui. Os quadrinhos também tem a questão dos retângulos brancos, a questão das linhas e a questão de como eu faço o traço em volta da silhueta. Aqui no caso, a silhueta é de uma capivara. Eu já disse a razão por que eu desenhei a capivara. Ela é extraída da mesma capivara desenhada pelo homem pré-histórico, que fica lá na Serra da Capivara, em São Raimundo Donato, do Biauí. E eu fiz essa releitura usando a minha arte. E essa questão do xadrez aqui dentro, toda obra minha tem por quê? Porque eu gosto de jogar xadrez, então eu trago aquilo porque eu gosto. E agora a parte escrita. Agora eu vou fazer o autorrelevo. Eu faço a parte escrita. Então, depois do desenho, eu escrevo, eu coloco mensagens, eu ponho palavras relacionadas a todo tipo de pensamento que eu tenho. Como pensamentos contrários ao preconceito, pensamentos principalmente adorando a Deus, pela fé que eu tenho, obviamente. E total meu agradecimento ao dom que ele me deu. Então, eu faço esse tipo de anotações e outras coisas mais. Vamos lá, conferindo. Música 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 Independente da fé, independente da função social, adoro a parte da literatura. Então, o que eu faço? Dentro das minhas obras, tem palavras e tem o trabalho de símbolos tribalistas, porque como professor, eu adoro a parte tribalista. Vou usar agora esse tipo de material, que é uma tinta dimensional, desta marca aqui. Não quero fazer propaganda, mas essa é a que eu conheço, é a melhor que tem, que eu uso há anos. E olha só o que a gente faz. Desenhos tribalistas ou palavras, mensagens. Então, eu faço alguns desenhos. Eles podem ser de tribos indígenas, brasileiras, ou dos aborígenes, ou dos incas, ou dos maias, ou dos astecas, ou de qualquer outro tipo de civilização. Ou motivos, desenhos, traços da arte greco-romana, helenística. Eu estou fazendo os traços agora dos símbolos que eu uso. Agora palavras. Vamos lá. Uma palavra que eu posso colocar aqui dentro desse trabalho. Vou fazer uma referência aqui à minha cidade. Pronto. Está registrado. Forra. Tá. Tá. Tá lenta, né, paizinho? É, meu amor. Samuel, uma criança. Adora as artes. Oi. E eu também posso colocar o quê? Eu posso colocar uma mensagem... Social, uma coisa... Pronto. Contra o preconceito aqui. Eu não acho, paizinho. Eu acho. Não. Ao. Racismo. Pronto. Uma mensagem. E toda obra vai ser cheia de mensagens. De cunho social, de cunho pessoal, de cunho de fé também, esportivo, artístico. Não ao racismo. Así as jantura. Tá. Pronto. 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 Praticamente já terminei todo o desenho, infelizmente eu tive que fazer alguns retoques porque algumas pessoas na rua vão ver a obra, vão ver o trabalho, aí tem criança, elas acabam tocando, pegam, puxam, riscam, fazem alguma coisa, eu fiz alguns retoques. Agora eu tô na parte da assinatura, olha ali, tem gente que pode assinar com spray, com pincel, com giz, com o que quiser, eu vou assinar com pincel que eu prefiro usar essa tinta, porque até aqui embaixo também é muito ruim de fazer o trabalho, pode dar uma espanada porque choveu, então eu tô assinando, que é o último passo, depois que eu perceber que tá tudo concluído, eu vou fazer a assinatura. Eu gosto de colocar a data, cada artista faz do seu jeito, gosto de ficar olhando, gosto de ficar dando retoques. 31 de maio de 2019, hoje é o dia que eu vou mandar você, dona capivarinha, glória a Deus. 32 de maio de 2019, hoje é o dia que eu vou mandar você, dona capivarinha, glória a Deus.